Rush Rush Também tem refil bimboladores Pra nossa caneta bimboladora, certo? Então quando a gente voltar pro papel A gente vai voltar com muita alegria Com muita, muita excitação Gente, eu vou lá no Discord agora Ver as últimas artes enviadas E vamos escolher uma delas Pra gente fazer a nossa primeira dica Eu acho que eu vou fazer uma dica mais rápida Mas que seja mais focada Talvez a gente consiga até transformar em vídeo Vamos ver, pode ser que funcione O Isaías fez um Samurai Furry Nossa Senhora, coisa mais deplorável Não é, gente? Esse pessoal que desenha Furry Ai, 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 vai entender, né? Então tá aqui o Furry de costa Com o cabelo preso ali Desenhar gente de costa É um desafio muito interessante Porque no geral A gente desenha pessoas de costa Com uma frequência que chama zero Então é, isso aí é uma coisa interessante Vamos beber uma água Porque eu tô com sede Tô falando que nem um animal Vamos lá O que a gente pode comentar aqui Sobre essa arte do Isaías Tron Tem um ponto que é muito importante No desenho de personagem Que a gente sempre se ferra Que é o quê? O pé do boneco Como é que a gente faz o pé do boneco Estar no chão? Isso é sempre uma coisa que a gente Fica em dúvida E no geral essa dúvida Vem de um probleminha Que é o quê? Perspectiva Guilherme, não fala perspectiva Que eu já começo a tremer na base Você já fez um vídeo disso no YouTube Que era um trecho de live Esse daqui provavelmente é outro Sobre o mesmo assunto Guilherme, o que que você... Por favor, não Eu vou pegar pra vocês, gente Um exemplo Que é uma dica que eu dei Ontem de madrugada Pro senhor espeto O senhor espeto Falou assim Guilherme, estou fazendo esse dragão Que também é meio furry Mas isso aí você vê com ele E ele falou assim Tentei botar perspectiva Mas não sei se funcionou E aí eu falei Vamos fazer uma proposta de exercício Então, ó Pra gente que tá falando aí Que perspectiva é um bagulho complexo demais Não é Ele é simples O que não quer dizer que é fácil Mas é simples O fundamento não é complexo O fundamento é simples A execução Que é... Que não é fácil O que ele mandou aqui pra mim E as sugestões que eu dei Pra ele treinar Eu vou colar aqui na tela Olha isso daqui Esse aqui é o desenho Que o senhor espeto Tinha aqui pra mim E aí ele tentou produzir Uma relação de perspectiva Com os elementos do corpo dele Fazendo aqui essas linhas Então a minha ideia foi assim, ó Faz um grid completo Que tem céu e chão E faz esse mesmo personagem Nesse mesmo ângulo Mas varia a altura dessa câmera A gente comentou naquele último vídeo Que a altura de câmera Era um negócio importante Que definia Repara aqui Onde que essa linha do horizonte Tá nesse personagem Tá onde? Na cuca dele, ó No meio da cara dele E a gente tem dois pontos de fuga Um pra cá e um pra lá Né? Aqui a gente pegou essa linha do horizonte E jogou ela ainda mais pra baixo Vocês estão vendo? E esse último A gente jogou ainda mais pra baixo E a linha do horizonte Tá agora aqui no calcanhar do cara Repara Repara Que esse cubo gigante aqui Ele não tem nenhuma relação Muito importante Até a proporção do personagem Muda bastante entre as imagens Isso aí é um coisa Que a gente tem que arrumar Mas o que importa É que os elementos do personagem Que estejam alinhados Com essa perspectiva Eles têm que estar seguindo Esse mesmo funil Que tá puxando Desse ponto de fuga Aqui na esquerda Ele tem que estar seguindo isso Então o que eu vou fazer? Eu vou só redesenhar Um personagem aqui do Isaías Pensando nessas coisas Ok? O que eu vou definir então primeiro? A altura da minha câmera Onde que está A linha do horizonte Onde está O nível do olhar Porque isso daqui Vai ajudar pra caramba Então O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma linha reta De fora a fora aqui Eu vou definir agora Que essa A altura dessa câmera aqui Vai estar mais ou menos Na cintura do bicho Certo? E vamos fazer o que? Eu vou desenhar uma linha aqui Vamos escolher uma cor Eu gosto de usar vermelho e azul Porque fica mais didático E mais fácil Então vamos fazer uma linha vermelha E o que a gente vai fazer? A gente vai inclinar ela um pouquinho E a gente vai usar o transform E a gente vai clicar aqui na esquerda No cantinho da esquerda Então eu quero que o meu ponto de fuga Seja aqui Eu vou ter dois pontos de fuga Nessa imagem Eu vou colocar o primeiro pra cá Vou duplicar essa imagem Mudar Apertar de novo naquele cantinho E agora eu vou Duplicando isso daqui E fazendo esses negócios Eu sei que tem um atalho Que duplica E continua Essa mesma Progressão De De modificação Eu só não sei qual que é Porque eu não lembro mais Certo? Acho que é Ctrl Alt Shift T É algo mais assim Vamos ver se funciona Eu vou Pegar aqui o Ctrl T Botar naquele cantinho Girar um pouquinho pra baixo Dá um Enter Vou apertar Ctrl Alt Shift T 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 Ctrl Alt Shift T Olha que coisa maravilhosa Meu Deus do céu Isso aqui é muita alegria Isso aqui é muita alegria Vamos dar um Ctrl N Isso aqui tudo Juntar tudo isso daqui Numa única camada Cheia de linhasinhas E assim Esse é um dos jeitos Da gente produzir um grid De perspectiva Certo? Vamos duplicar isso daqui Pra cima Flipando horizontalmente Mas eu vou Eu vou tacar o eixo No mesmo lugar E flipar vertical Eu vou descer ele um pouquinho Eu vou mesclar essas duas Duplicar de novo E agora a gente vai Flipar ele horizontalmente E a gente vai Botar uma nova cor Nisso daqui Com um gradiente Overlay aqui Vamos botar azul E agora vamos diminuir A opacidade desse negócio Certo? É Essa separação aqui O ideal seria Que ele fosse Que ele ficasse Cada vez mais fino Quando tá se aproximando Daqui Mas ele acabou Ficando um pouco Mais grosso Mas não tem problema Porque a gente Não tá fazendo Esse grid Proporcional Ele é um grid Só visual Certo? Ele não tem Nenhuma relação De proporção E tamanho Aqui ainda Então a gente tem Linha do horizonte E a gente tem Esses grids aqui Guilherme Muito rápido Lixo Vai tá no youtube Você vai poder pausar E ver tudo que eu tô fazendo Tintir por tintim Tá bom? Eu vou desenhar Eu tô considerando Que esse aqui é o meio Das costas dele Aqui Aqui nas costas Então pra mim Ele tá Numa coisa Meio 3 quartos Ele tá meio viradinho 3 quartos por quê? Porque nas costas dele Aqui Se a gente for dividir Tem 1, 2, 3 E o quarto Tá aqui Pra dizer Ele tá virado Tanto Que o corpinho dele Tem só Metade do corpo Representa 3 quartos Da outra parte É isso que 3 quartos Significa Né? Você sabia, né? Ninguém sabe disso Quando eu falo O pessoal fica Nossa Vamos pegar aqui Vamos montar Um caixote Vamos montar um caixote Porque o caixote É muito importante O caixote faz toda a diferença Eu vou Vou definir a altura Dessa caixa E a base Dessa caixa Eu ainda não sei se é exatamente Isso que eu quero Porque aqui a câmera Vai tá muito baixa Muito alta Quer dizer, né? A cabeça do bichinho Vai tá lá em cima Então eu quero que O chão Esteja mais pra baixo Eu quero que a nossa câmera Esteja mais alta Eu acho Então eu vou Eu vou botar isso aqui Guilherme, o que você tá fazendo Uma aresta? O que você tá começando A caixa com isso? Porque Quando você tem Um objeto alinhado Com dois ângulos De perspectiva Você A parte mais próxima Da sua cara É a aresta Né? Não é a face Você vai ter duas faces Indo embora E uma aresta Bem no meio da tua testa Né? Então aqui A gente seguindo Essa regra Né? Que a gente tá vendo Aqui dessa linha vermelha A gente poderia puxar Essa caixa pra cá Descer ela aqui no chão E olha só Se a gente fez aqui Batendo pelo menos Em alguma linha Já fica bem mais fácil De seguir Vamos fazer ele daqui Pra cá também Né? Tem um jeito pessoal Que é o jeito certo De se fazer um Um quadrado perfeito Um quadrado Igual Eu não tô me preocupando Com isso nesse momento Eu não tô querendo Fazer um quadrado Incólume E absolutamente perfeito Eu tô querendo fazer Alguma coisa que pareça Pareça Dar um suporte pra gente Certo? Guilherme Como é que a gente vai começar A alinhar esse boneco Aqui nesse cenário? Eu iria começar Com formas muito simples Com formas muito simplificadas Qual que é uma relação Que a gente normalmente tem Mantido em personagens? É a relação de um ombro Com o outro Né? Esse espaço Com esse espaço daqui Então Eu acho Que eu vou Fazer uma Uma bola aqui Mais ou menos Né? Imaginando que o topo Dessa Dessa esfera aqui Estaria batendo Nesse No topo Desse plano ali de cima E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar encaixar O ombro desse personagem Nessa linha vermelha Que a gente tá tendo aqui Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar puxar as costas dele Mais ou menos Que pegando aqui Uma certa curvatura Mas aqui eu já tô pensando Né? Como que as outras Partezinhas deles vão encaixar Então Eu tô fazendo aqui Um formato meio simplório Né? Pra representar o Um corpo Mas eu acho que funciona E agora Essas pernoca dele aqui O que a gente pode pensar É como que Essas pernoca Encaixa no chão Né? Onde que o pezinho dele Estaria dentro desse chão? Né? Que espaço aqui Ele estaria observando E como que isso Estaria seguindo Essas mesmas relações Aqui Certo? Isso é mais ou menos O que a gente tá pensando aqui Eu quero fazer Isso aqui mais ou menos Desse jeito Assim Vou fazer uma perna mais Mais puxadinha Aqui pra cá Nossa desenhar um boneco de costas É muito difícil Eu tô sofrendo Tô penando bastante Mas eu vou fazer a bunda dele Ó Eu vou querer que a bunda dele Esteja com esse ângulo daqui Né? Eu vou fazer Eu vou fazer a perna dele Mais assim Ó Afinal ele é um Um farizito Então aqui eu vou fazer Um negócio Mais ou menos assim Né? Que tipo de relação Você tá pensando aqui? Eu tô pensando Nos calcanhar desse bicho aqui Como que o calcanhar Desse bicho Tem que estar alinhado com esse? Como que a ponta do pé dele Tem que estar alinhada pra cá? É mais ou menos isso Que eu tô querendo refletir Aqui nesse momento Vamos fazer o bracinho dele aqui E eu quero fazer o bracinho dele Aqui pra cá sim Mas o que que é isso? Mordor Morgoth Muito obrigado Mordor Morgoth E aí pela sua inscrição Me ajuda muito a chegar Mas ele tá com 218 Já Meu Deus do céu Gente Muita gente se inscreveu hoje Valeu mesmo É E o LL LL Muito obrigado pelo sub Cara Ó Eu fiz aqui esse bracinho E fiz uma bolinha pra cá Se essa bolinha Continuasse andando Nessa mesma linha Ela teria que ocupar Mais ou menos Esse espaço aqui E esse Esse cotovelo Teria que seguir Essa mesma proporção Pra gente tá Com algo mais ou menos No mesmo lugar pra cá Certo? É isso que eu quero Que vocês Reflitam Quando eu tô falando Em alinhamento Em perspectiva É como que Os elementos desse personagem Vão tá dispostos Né? Seguindo essa estrutura também Seguindo esse mesmo esquema É mais ou menos isso Que eu Que às vezes falta Pra gente pensar Quando tá fazendo um personagem Por que que esse pé Tá alinhado aqui? Por que que essa parte Tá com essa? Por que que esse ombro Tá com aquele? Por que que essas relações Estão acontecendo desse jeito? É isso que eu O mais importante Que eu quero que você Reflita sobre isso É isso É sobre como Os ângulos Das relações Entre as partes do corpo Estão mudando De acordo com a relação Que essa câmera Começa a começar a desenvolver Só da gente pensar em quebrar As coisas Nas metades delas Né? Vamos fazer aqui Uma orelha pra ele E se eu fosse fazer Outra orelha Eu teria que seguir Esse mesmo ritmo aqui E encaixar ela ali Certo? Tudo tem propósito Tudo tem um motivo Pra estar de onde tá Dentro do desenho Com perspectiva Né? Vamos fazer aqui Um rabinho pra ele Talvez até cobriria ali Né? Um pelinho aqui Pras costas dele É Eu acho que a gente consegue até Dar uma curvada nele Um pouco mais pra frente Ó E a gente ter Aí é que começa, né? Como é que você faz Pra ter o gestual Junto Com isso É outro ponto, cara É outro 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 dilema Gente, eu fiz O negócio da espada Em cima da mão, né? Isso aqui é um Erro crasso O ponto é muito desse Como é que você faz Pra depois ir adicionando Todos esses conhecimentos juntos Você nunca vai começar Com todas as peças Do quebra-cabeça Você sempre vai começar Por um deles Guilherme, se eu estudar Perspectiva Como é que eu vou fazer A anatomia perfeita Agora que eu aprendi Perspectiva Se eu ainda não estudei A anatomia Você não vai Você vai ter que estudar Ponto a ponto E sempre vai ter Algo faltando Até que você tenha Estudado pela primeira vez Todos esses assuntos E aí depois Sabe o que você vai fazer? Nunca mais ver isso Porque você já aprendeu Não Você vai ver de novo Vídeo novo Vídeo novo E aí cada vez mais Você vai melhorando Um pouquinho De cada uma dessas coisas Essa visão De que o estudo de desenho É cíclico É algo que eu adorei De ver com o Mike Azevedo Pela primeira vez Que eu ouvi falar disso E é esse negócio Você não vai ver Perspectiva agora Aprendi Próximo passo Anatomia Próximo passo Não sei o que Você vai sempre continuar Indo e voltando É uma escada giratória Que sempre vai subindo Certo? Então é muito disso O que eu tô fazendo aqui? A minha preocupação Com esse Com esse personagem aqui Tá, Guilherme Mas não tem elementos Desse personagem Que não vão estar Seguindo essas linhas? Lógico Como é que eu lido com eles? Você improvisa, mano Se vira Eu quero Puxar essas costas Um pouquinho ainda Mais pra frente Acho que isso aqui Favorece o gestual Desse boneco E gente Olha o que a gente Eu quero que vocês Reparem nisso daqui Meu amigo Eu quero que vocês Reparem nisso daqui Exatamente essa relação Aqui, ó A relação entre os ombros Entre o topo da cabeça Entre as orelhas Entre a metade das costas Entre a cintura dele Entre a calça dele aqui A bunda dele A parte de trás, né? Essa parte daqui Da armadura Onde é que vai estar Essa outra? Vai ter que estar aqui, mano Pra seguir essa relação Os calcanharzinho dele A outra parte Dos calcanharzinho dele Os pés dele aqui Mais pra frente, né? Agora fazendo essa volta Aqui pra cá É essa relação aqui Que a gente conversou Meio que exaustivamente Ontem De madrugada Lá no Discord Que eu queria dar de dica Hoje aqui pra vocês Que acho que vira Um videozinho legal Pro YouTube Gente, dá um oi pro YouTube aí Vocês provavelmente Estarão lá Olha só Você pode falar Oi Beijo, mãe Abre Você tem algum recado Pro YouTube? Você pode mandar Agora é só hora de brilhar Nossa senhora Vamos refinar um pouquinho Os contornos desse personagem Antes da gente ir Pra nossa próxima dica Eu acho que pode ser legal, hein? Vamos fazer isso? Vamos fazer aqui O trapézio descendente O músculo do ombro Vamos fazer aqui O tríceps dele Aqui, ó A parte do cotovelo O braço dele aqui Pulsante Né? Eu tô achando Que esse cachorro aqui Tá com, né? Tá um pouco Um pouco pelado Eu acho isso maravilhoso Vamos fazer aqui Um ombrinho Um negócio Bracinho Ah, esse tríceps aqui Tá legal, hein, cara? Então aqui, ó Tá aqui outro ponto Importante e interessante São as elipses Né? As elipses que vão estar dando A forma desses objetos Mais cilíndricos Então É muito importante Você tá Prestando atenção Nisso daí Então aqui eu quero fazer A mãozinha dele Mais do avessinho Assim, né? A mão dele tá virada Pra dentro aqui Que nem tá no original E olha que interessante Se essa espada tivesse Alinhada mesmo Com esse cenário A gente tem A gente tem Guia dentro dessa perspectiva Pra fazer isso Aqui pra cima Tem uma elevação Vamos fazer essa elevação aqui Tem duas cordonas Muito loucas, né? Vindo pra cá Vamos fazer elas aqui também Plau, 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 plau E essa paradinha aqui, ó É... Eu realmente tô confuso Em como fazer esse pé De uma forma Que não seja Ofensiva Aos verdadeiros Desenhadores de furries Aí, né? Porque vocês sabem Que eu sou Um mero entusiasta É mais ou menos isso Que eu queria mesmo Fazer aqui Só uma Exploração aqui Em cima desse sentido E voltar a evidenciar Que é sobre a relação, né? Qual que é a relação De alinhamento Que você consegue ter Com o personagem Do jeito que ele tá aqui A gente normalmente desenha boneco Por isso que desenhar o pé É muito complicado Às vezes Quando a gente tá fazendo Complicado de colocar ele no chão O pé tá feio Mas ele tá no chão, certo? Eu acho que deu pra gente explicar Muito bem explicadinho Espero que vocês tenham gostado Dessa rápida explicação Deve ter durado 47 minutos Eu tenho certeza Deve ter sido gigantesca Mas fica aqui Uma proposta de exercício Pra você Que acompanhou essa live Que é a mesma coisa Que a gente Que eu passei pro Pro espeto Que é o quê? Olha aqui, ó É pegar agora Esse boneco Que você fez num ângulo E ir subindo e descendo Essa linha do horizonte Tá vendo aqui Que a câmera começa Na altura da cabeça Vai pra ali Debaixo da cintura Até a canela Aí, meu amigo Aí eu quero ver Porque Aí você começa A ficar É muito bom Isso aqui que você assistiu Foi uma live Que aconteceu lá No meu canal Na plataforma Ruxa Se você quiser conferir Outros desenhos Processos completos De pintura digital E muitas dicas Procure canal Brush Rush Por lá Aproveita e clica No próximo vídeo aqui Tem muita coisa legal Nesse canal Um abraço Deixa o like Se inscreve E até a próxima Tchau 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 Tchau